Me dê um relatório da situação. Vamos lá. Guardião, ladrões decaídos indo na sua direção Eles atacaram e fugiram Perdemos ferramentas e equipamentos essenciais para o meu pessoal Seguração e equipamentos essenciais O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O... O que é? 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 O que é?